Ah, como é bom a gente estar na casa de Deus, né, amigos? Como é bom a gente poder continuar louvando o nome do Senhor. Vamos continuar nosso estudo? Eu... Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja fascistou, nem chuva nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E aí aqui eu quero já te pedir para dar um tempinho, só para a gente entender uma coisa. A Bíblia, aliás a gente já falou sobre isso, acho que, sei lá, umas semanas atrás, que a divisão que nós temos da Bíblia hoje não é a divisão na qual ela foi escrita. Mas, teologicamente, a gente pegou a Bíblia e dividiu esse livro em grupos textuais. Grupos esses, que estão agrupados dessa forma, pelo simples fato de terem similaridades. Então, por exemplo, qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Qual foi o primeiro livro que foi escrito da Bíblia? Jó. Mas por que Jó não está primeiro que Gênesis? E aí? Quem que escreveu o livro de Jó? Moisés. E quem que escreveu o livro de Gênesis? Por que que... Nós temos uma divisão bíblica que não é cronológica. Nós temos uma divisão bíblica que é temática. Então, vamos lá. Fazer um teste de introdução geral à Bíblia com vocês. Estão prontos? Estão prontos? Então, vamos lá. Teste surpresa de introdução geral à Bíblia. Qual que é o... Mas isso eu acho que é fácil, né? Vocês errarem também, pelo amor de Deus, hein? Brincadeira, pode errar. Mas qual que é o primeiro... Não, esse não pode errar, não. Qual que é o primeiro grupo temático da Bíblia? Pentateuco. Pentateuco, né, gente? Pentateuco. Depois do Pentateuco vem qual? Qual que é o grupo temático? Pastor não vale. Históricos. Muito bom. Depois dos históricos. Poesia. E dentro do grupo dos poéticos tem um que é diferente. Não, não é um livro, não. Dentro do grupo dos poéticos tem um grupo que é poético também, mas é poesia de... Não, sexo, não. Matei também. Matei também. É cantário, mas não é esse, não. É outro S. Sabedoria. São os livros de sabedoria que foram o Salomão que escreveu. Sexo também tem, que é o de Salomão. E aí, a gente terminou os poéticos, vem os... Proféticos. E os proféticos são divididos em dois grupos. Menores e maiores. Por que tem profeta menor e profeta maior? Um é mais importante que o outro? É exatamente isso, porque um livro é maior que o outro. Então, é pela quantidade de escrito profético. Então, nós temos quatro profetas maiores e doze profetas menores. Qual que é o último profeta menor? Malaquias, muito bem. Acabou Malaquias, começa o Novo Testamento. Que começa com que grupo temático? Evangelhos. Depois tem um livro que não é nem evangelho, nem o próximo grupo. Ele está sozinho ali. Que é Atos, ele é o quê? Histórico. Depois do livro de Atos, que é histórico, vem um outro grupo temático. As cartas, as epístolas. E tem dois tipos de epístolas. Quais são? As paulinas e as... As gerais. Tá bom. Então, tem as epístolas gerais e as epístolas paulinas. Acabaram. Acabou a paulina, vem as gerais, acabou as gerais. Tem um livro que não é nada disso. É o quê? É o quê? Profético. Pelo amor de Deus, é profético. Que é o livro de Apocalipse. Muito bom. Olha, vocês estão zero, brincadeira. Parabéns. Vocês estão ótimos as introduções a gerar a Bíblia. É isso mesmo. E aí, o que que é? Por que que a Bíblia está dividida assim? Porque tem coisas em comum. Mas existem alguns livros que têm características de vários grupos dentro desse livro. Então, por exemplo, o livro de Reis é um livro histórico. Mas ele também é profético. Por quê? Porque tem profeta profetizando. Ele não está no grupo de livros proféticos porque ele não tem a sua inteireza de profecia. Mas tem capítulos que têm profecia. Portanto, ele é um livro histórico. E existem capítulos, existem, como nós falamos já, existem perícopes que são perícopes proféticas. Como também no livro de Reis tem poesia. Então, existem perícopes poéticas. Os livros proféticos têm uma coisa em comum. Que é o seguinte. Veio a palavra do Senhor ao profeta fulano de tal e disse. Parará, parará, parará. E o profeta levantou-se e dispôs-se, por quê? Eu sei que vocês leem a Bíblia. Essa frase é conhecida. Todo texto profético tem isso. Levantou-se tal, 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 por quê? Por que que levantou-se? Porque a boca... Vocês sabiam, viu? Só faltou falar a boca. Porque a boca do Senhor o disse. Esse texto aqui é um texto que está num livro histórico, mas é um texto profético, porque vai ter uma profecia. E aí Elias, o tesbita dos moradores de Gileade e tal, 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 tal. E aí Elias, tão certo quanto Deus de Israel, perante cuja passa estou, não vai ter chuva nem orvalho, porque a boca do Senhor o de... Opa! É isso que está escrito no texto? Não haverá chuva nem orvalho nesses anos, segundo o quê? Segundo a minha palavra. Opa! É um negócio diferente aqui nesse texto. Segundo a minha palavra? Mas o texto dá pra gente uma indicação. Aliás, nada do que está escrito na Bíblia está escrito à toa. Repito, nada do que está escrito na Bíblia está escrito à toa. Então, por que a Bíblia diz que ele era tesbita, dos moradores de Gileade? Por que está dando pra gente a origem dele? Pra gente entender alguma coisa sobre Elias. A cidade de Tisbe, ou Tisbé, era uma cidade da província de Gileade, que era uma cidade bem afastada, segundo os arqueólogos, era uma cidade de trato rústico. As pessoas eram... Não eram muito polidas. Arqueólogos, vejam, o trabalho da arqueologia muitas vezes é solidificado pelas evidências e existem outros setores na arqueologia que trabalham com a reconstrução a partir de evidências. E aí a gente... Eu não sou arqueólogo, não sei nada de arqueologia, só acho legal o Rodrigo Silva falando. Mas, a partir de uma ideia, aliás, a partir de uma evidência, você pode construir uma ideia que é uma suposição acerca daquilo. E existe uma ideia de que essa cidade era uma cidade rústica, uma cidade rude, e que as pessoas lá eram de trato rude. Então, vocês já viram aquele desenho Capitão Caverna? Lembram do Capitão Caverna, que era um bichinho peludo que andava com um pedaço de madeira na mão? Então, arqueólogos, vocês acreditam que aquela cidade tinha um quê de Capitão Caverna? E, inclusive, já escutei uma palestra em que um pesquisador disse que há indícios de que até algumas mulheres eram arrastadas pelo cabelo. Pensou que tristeza? E aí Deus diz assim, eu vou lá naquela cidade escolher um profeta. E aí Deus vai lá e diz assim, opa, Elias, você é rústico. E a Bíblia fala dessa roupa de Elias, né? Que era uma roupa rústica, ele andava com pele de animal, um cinto de couro, um pedaço de pau na mão. Capitão Caverna, viu? Um pedaço de madeira na mão e diz assim, vamos que eu vou te levar para profetizar lá na capital e você vai falar para o rei. E Elias assume essa função, opa, sou profeta. Chega lá na frente do rei e diz, rei. Vem aqui que eu tenho um negócio para te dizer. Tão certo como vive o Senhor cuja face estou, perante cuja face estou, vou te dizer um negócio. Não vai chover porque eu estou falando que não vai chover. Uma atitude que ok, fazia parte dessa coisa rude que ele tinha. Mas olha que interessante. Quando ele termina de falar isso, olha o que o verso seguinte diz. Veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daí. Vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ele pregou o que ele tinha que pregar? Não. Ele só falou que não ia chover. Mas a mensagem que Deus tinha chamado para ele pregar, ele não prega. Quando ele abre a boca e diz assim, olha o seguinte, não vai chover porque eu estou falando, deu rapidinho para ele. Opa! Vem aqui Elias, vamos sair daqui rapidinho, deixa eu te levar para um lugar. Eu tenho que te ensinar umas coisas antes. E ele leva Elias para Querite. E a Bíblia diz que ele foi segundo a palavra do Senhor. Cadê o texto? Verso 5. Foi, pôs e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E aí foi aquilo que eu contei pela manhã, o primeiro iFood aí, o iFood divino. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Agora veja. Não estava chovendo. O que que ia acontecer com a torrente de água? Ia secar, e secou. E o que que eu fico pensando? Um complexo deve ter sido para Elias viver esse momento. Eu falo bastante. Eu, Lucas, falo bastante. Sou conversador. Mas ninguém supera a Pâmela, minha namorada. Esses dias, eu até estava comentando com os jovens, esses dias, a gente foi para o Paraná, 16 horas de viagem. Ela começou a falar aqui no Rio, irmãos. Guerreira. Foi falando até o Paraná. Uma hora que eu falei para ela, só cinco minutinhos de silêncio. Pelo amor de Deus. Ela está bom. E aí, meio segundo depois, voltou a falar. E aí, mas eu também falo muito, né? Deus é mais, irmão. Não dá para piorar, não. Fala muito. Deus é mais na vida. Aí, eu falo muito também, né? E aí a gente fala um com o outro, e eu falo para caramba, e ela fala, e aí ela ganha, né? Porque ela fala mais. E eu fiquei pensando nessa coisa. Imagina eu ou Pâmela numa caverna, sem ninguém para falar. Já viu o filme Náufrago, né? Que a gente ia pegar um negócio, botar uma mão lá e começar a conversar sozinho. E aí, eu fico imaginando Elias. Esse homem que até então era... Não sei se solitário é a palavra, mas que era autossuficiente, que podia fazer o que queria. Estava na cidade dele, fazia, pá, acontecia. E agora Deus o chama para ser profeta. Ele enche o peito e diz, opa, estou saindo da minha cidadezinha para ser profeta na capital. E aí Deus o leva para dentro de uma caverna. E a única coisa que ele via era um corvo de manhã e um corvo à noite. E ele bebia de uma fonte que estava secando. Ele profetizou que não choveria três anos e meio. Então, provavelmente, ele tenha ficado ali por cerca de um ano e meio. Dentro daquela caverna. Amigos, sem ninguém. O único contato que ele tinha era com o corvo. E como bom entregador, o corvo só deixava ir embora. Não dava nem boa noite direito. Passa um ano e meio e ele está vendo tudo secar. E aí, quando está tudo secando, verso 8. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sedon, e demora-te ali. Ele já estava demorando lá. Agora, Deus manda, vai lá e demora mais. E demora-te ali, que ordeneia uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traze-me e peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela, buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias disse, não tem mais. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz meu aqui para fora. Depois farás para ti, para teu filho. Elias passou aquele tempo lá em Kerite e agora ele vai a Sarepta. E quando ele chega a Sarepta, Deus manda ele se demorar lá. Então, provavelmente ele tenha passado uns dois anos por lá. Mas Deus disse assim, você vai para lá e eu vou te sustentar. Quando ele chega na cidade, quem é que estava lá esperando ele? Uma viúva. E ele deve ter pensado, Deus, não, não estou entendendo esse negócio. Por quê? Na hierarquia de Israel, o último era o leproso. Leproso. Acima do leproso, os doentes. Acima deles, a viúva. A viúva era uma mulher que não tinha um homem para trabalhar por ela, portanto, estava fadada à morte. Ela só ia comer o que tinha para comer, viver do que tinha ali e ia morrer. E aí Deus manda uma viúva cuidar do profeta. Do profeta que vem lá daquela cidade, onde tudo é muito... É, vai lá. E Elias ainda tinha os resquícios daquela cidade. A mulher diz assim, olha, eu só tenho um pouco de farinha e de azeite para mim e para o meu filho e a gente vai morrer. Aí o que que Elias fala para ela? Não, faz o seguinte, vai lá e faz o bolo, mas traz primeiro para eu comer. Depois a gente resolve ter o caso do teu filho. E ela obedece ao profeta, faz, traz, ele come. Mas sabe que quando eu li essa história, eu fiquei pensando, gente, o que que Deus estava querendo falar ou fazer com Elias? E aí eu fui ao original. Ler. Falar nisso, fazer propaganda aqui, né? Vamos começar um curso de hebraico bíblico aqui na igreja, hein? Vamos começar um curso de hebraico bíblico na igreja, para a gente ter o hebraico instrumental, para vocês começarem a ler a Bíblia em hebraico. E todo mundo aí, estudioso do Antigo Testamento. Eu não vou fazer curso de grego porque eu não sei. Mas de hebraico a gente vai fazer aí para vocês aprenderem. E aí eu fui para o original, leia em hebraico para ver se tinha alguma coisa. Aí quando eu li tudo em hebraico, não tinha nada. Eu estava escrito exatamente isso. Fiquei fuçando, fuçando, fuçando e encontrei um estudo disso. E aí quando eu fui nesse estudo, fomos na origem da palavra querite e na origem da palavra sarepta. Em hebraico, a palavra em hebraico é havat. E a palavra sarepta em hebraico é tsarfat. Tudo bem. Não tem a ver isso aí. Querite significa cortar, colocar do tamanho certo. E sarepta significa casa de fundição. Na hora que eu vi isso, eu comecei a entender o que Deus estava fazendo com Elias. Deus pega Elias e diz assim, Elias, eu quero que você vá a um lugar e você vai profetizar uma mensagem. Elias chega no lugar e diz assim, opa, estou dizendo. Ih, não. Peraí. Tem que passar por um processo. Leva para querite. Querite significa o quê? Cortar, colocar do tamanho certo. Deus começa a cortar Elias. Para que Elias estivesse exatamente no tamanho que ele precisava estar para viver a bênção que Deus tinha para ele. Depois Deus tira ele. Depois do corte, o leva para sarepta para parar as arestas de Elias. Sabe, amigos? Às vezes a gente pede algo a Deus em oração. E a resposta não vem no tempo que a gente quer. E talvez a resposta não venha no tempo que a gente quer. Porque se por ventura ela chegasse no momento em que nós pedimos, nós não usufruiríamos da bênção em sua plenitude. Olha aqui, bem dentro dos meus olhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus tivesse dito sim a todas as coisas que você pediu, onde você estaria hoje? Se Jesus tivesse dito sim a todos os seus pedidos, onde você estaria hoje? Você acha que você ia estar aqui? Na sua infinita sabedoria, ele sabe o tempo certo de dizer o que tem que ser dito, para que a gente possa usufruir da bênção na sua plenitude. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E para mim existe beleza na história de Elias por isso. Porque diz que o tempo passou. Verso 18. Perdão, capítulo 18, verso 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano. Três anos já tinham se passado, desde que Elias estava sozinho sobrevivendo, sem entender o que Deus queria para a vida dele. Três anos depois, veio a palavra do Senhor dizendo, Vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias, para apresentar-se a Cabe. E a fome era extrema em Samaria. E aí vai contar, né? Tudo o que ele falou e tal, papapá. Vamos para o verso 20. Então enviou a Cabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dêem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um novilho, dividindo-o em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e também não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo se respondeu. É boa essa palavra. Agora veja. Tinha uma coisa interessante aqui. Na época dos impérios antigos, existia uma ideia de um panteão, de que o céu era um lugar onde existiam vários deuses. E os povos da antiguidade, os amonitas, os moabitas, e muitos dos que estiveram envolvidos com o povo de Israel, eles tinham a crença em alguns deuses e três deles são mais conhecidos. Um se chama Moloque, que era um deus de bronze, que ficava com as mãos estendidas. Eles acendiam uma fogueira dentro dessa estátua e quando ela estava vermelha em brasa, eles pegavam os filhos recém-nascidos e colocavam para serem cozidos vivos em adoração a esse deus. Moloque. E existiam outros dois deuses que eram casados. A mulher se chamava Astarote, que era a deusa da terra, e Baal era o deus do céu. Eles eram um casal. E eles acreditavam que para Astarote dar fruto, que era a deusa da terra, sementes, frutos, enfim, para as pessoas viverem, ela precisava ser fertilizada por Baal. Então eles faziam movimentos religiosos, onde existiam prostitutas e prostitutos cultuais. Eles subiam em cima de montanhas e eles tinham relações sexuais ao ar livre durante dias e dias e dias em culto a Baal e Astarote. E eles acreditavam que quando Baal chegava ao ápice do seu momento sexual com Astarote, ele alcançava o orgasmo e a chuva era o esperma de Baal descendo sobre Astarote para fertilizá-la. Estranho esse culto, né? E eles acreditavam nisso. Quando Elias vem aqui, ele diz assim, ó, a gente não tá pra brincadeira não. Baal não vai jogar nada de chuva, não tem nada de festa, não tem nada de alegria pra Baal, não. É fogo que vai mandar do céu. A gente tá falando aqui de coisa séria. Fogo vai descer do céu. Baal, se estiver lá, vai mandar fogo e se ele não estiver, o outro deus, que no caso é o deus de Israel, vai mandar fogo. E quem manda fogo tá tudo certo. Pois bem, é boa essa palavra, as pessoas disseram. Verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos, preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso deus, e não coloquem fogo. Tomaram um novilho e foram, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Baal, responde-nos, responde-nos. Verso 27. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai mais alto. Não é Deus? Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo as suas necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e vai despertar, clamem. O velho homem falando aí. E eles clamavam em alta vozes, e começaram a cortar os próprios corpos, e a derramar sangue. Passado o meio-dia, profetizaram ele, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Primeira coisa que Elias fez, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. A gente já falou um pouquinho sobre isso pela manhã, mas aqui está, algo que para mim é imprescindível. Você quer que o fogo do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida? Quer? Restaura o altar do Senhor. Restaura o altar do Senhor. Tantas vezes a gente levanta os altares do nosso coração para coisas que são... nossas. Ah, porque meu trabalho, porque meu dinheiro, porque minha casa. Esses tempos atrás, vocês vão perceber que eu sou muito brincalhão, sou muito bobo. E... Esses tempos atrás, bons tempos atrás, conversava com um amigo meu, pelo telefone, que é tão bobo que nem eu, quanto eu, tão bobo quanto eu. E aí a gente, naquelas bobeiras de conversa de telefone, de crente, né? Ele disse assim para mim, ah, você quer saber de uma coisa? Quando eu chegar no céu, eu quero ter um tigre branco que voa. Um tigre branco que voa. Eu falei, na hora que eu escutei isso, falei, não, tigre branco que voa. Tanta culpa querendo o céu para criar um tigre. E aí ele falou para mim, é, cara, um tigre branco que voa. E aí, papo vai, papo vem, desligando o telefone. E depois eu fiquei pensando no tal do tigre branco que voa. E aí eu falando comigo mesmo, mas Deus não criou o tigre? Criou. Até tigre branco, né? Deus criou o tigre. Deus não criou o passarinho também? Criou. Por que não dá para colar a asa? Dá. Olha, ele que fez. E aí eu fiquei matutando comigo mesmo no tigre branco que voa. E aí depois eu parei para pensar numa coisa. Por que não sonhar com um tigre branco que voa? É que a gente está muito acostumado a sonhar com a terra e com as coisas que nos são possíveis. Veja, meu pai hoje estava aqui na igreja. Meu pai não é adventista, ele estava aqui hoje. Meu pai nasceu numa favela. Lá em São Gonçalo. Conhece São Gonçalo? Meu pai é um homem negro, nasceu numa favela. E um dia ele decidiu estudar. Estudar. Meu pai estudou. E tudo era para dar errado. Meu tio morreu, meu tio mais velho morreu, envolvido com tráfico. Eu nem era vivo, enfim, há muitos anos atrás. Tinha tudo para dar errado. Meu pai decidiu estudar. Estudou. Fez a faculdade de farmácia, foi a sua bioquímica, prestou concurso, foi trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ano que vem ele se aposenta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A vida inteira trabalhando como bioquímico. Quando a gente nasceu, eu e meu irmão, meu pai disse assim, olha, vocês vão estudar também. E a gente tinha que fazer algo que fosse relacionado à arte. Tinha que fazer algo relacionado à arte. Tinha que fazer algo relacionado à esporte. Tinha que fazer algo relacionado à música. e uma língua. Eu e meu irmão. Eu e meu irmão somos completamente diferentes. Meu irmão escolheu fazer futebol. Eu detesto futebol. Ele escolheu fazer futebol, bateria, nada a ver comigo bateria, inglês e desenho. Eu escolhi fazer natação, piano, espanhol e desenho. A gente combina no desenho, né? E estudávamos. O tempo passou, eu fui, fiz faculdade, fiz a minha segunda faculdade, fiz o mestrado, agora, se Deus quiser, começando o doutorado. E aí eu estava pensando que eu muito queria ter filhos. A gente tem conversado bastante eu e a Pâmela sobre isso. Casamento, filha, aquela coisarada toda. E eu queria muito que os meus filhos, e a gente, a Pâmela é professora de inglês, eu falo inglês também, mas ela é, né? High level, né? E ela fala inglês muito bem, foi missionária na África, enfim, uma pessoa incrível, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. E... Aí ela disse assim, não, mas eu quero que os nossos, em casa eu só vou falar inglês, eu quero que os nossos filhos falem inglês. E eu falei pra ela, não, mas eu quero falar hebraico. Eu quero que os nossos filhos cresçam falando hebraico. E aí ficamos naquela mini-guerra, até que ela disse, se você fala hebraico, eu falo inglês. Eu falei, coitado da criança, né? Chega na rua, fala português, aí o pai fala hebraico, a mãe fala inglês, a criança vai ter um surto. Enfim, ela que lute, né? E aí eu fiquei pensando, é, vai nascer e ela que lute, é verdade, vamos falar um monte de língua, ela que aprenda a língua. Um dia vai agradecer, né? Mas por quê? Porque a gente tem sonho de algum dia servir a Deus em outro país, a gente quer que os nossos filhos sejam missionários também, e a gente quer, enfim, que eles estudem em boas escolas, que eles estudem em boas faculdades, para que eles tenham uma boa família. Para que eles eduquem os filhos, para que os filhos também cresçam falando outras línguas, para que os filhos tenham boas escolas, boas famílias. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Enquanto o meu amigo bobo estava pensando no tigre branco que voa, eu estava pensando na terra. E como importante é a gente parar de sonhar com a terra e começar a sonhar com o céu. Porque o céu só vai se tornar uma realidade. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que negligenciar a terra, mas a gente tem que começar a sonhar com o céu. O céu só vai se tornar uma realidade para a gente no momento em que a gente começar a sonhar com ele. Quantos de nós paramos algum dia para sonhar na nossa casa no céu? O que eu quero na minha casa no céu? Não dá para escolher parede de ouro porque vai pisar no ouro. O ouro vai ser asfalto. Tem que ter criatividade para morar no céu. Porque o céu não é o lugar aonde a gente vai estar todo mundo sentadinho naquele negócio que a gente vê nos desenhos. Porque isso vai ser muito chato estar todo mundo sentado em cima de uma nuvem tocando uma harpa. Imagina a eternidade tocando harpa sentada em nuvem. só a misericórdia do Senhor. Não vai ser assim. A gente vai construir casa, a gente vai trabalhar, a gente vai viver, a gente vai estar com todo mundo, vai conversar com todo mundo. Mas qual que é o nosso sonho para o céu? Qual que é o nosso sonho para a nova terra? Morar perto de quem? Tem uns que a gente não quer morar perto, né? Mas, de quem? O que vai acontecer é sonhar com o céu. E eu acho que é nisso que faz parte o restaurar o altar do Senhor. Às vezes a gente se preocupa demais com a terra e com as coisas daqui e a gente se esquece de pensar com as coisas eternas. Restaurar o altar do Senhor. Parar de pensar no aqui e agora e começar a pensar no lá, no futuro, na eternidade. vamos caminhar para o final que o meu tempo acabou. Verso 30, já lemos. Verso 34. Disse, enchei de água quatro cântaros e derramaio sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazeu a segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazeu a terceira vez e o fizeram a terceira vez. de maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água o rego. Sabe outra coisa que me mostra aqui na história de Elias? É que Elias estava querendo dizer às pessoas que não importava quão encharcado estava de água ou altar, ainda era possível pegar fogo. Aplicação. Não importa quão molhado esteja o altar do teu coração com as águas do pecado, da desilusão, da tristeza. Ainda é possível pegar fogo. Ah, pastor, mas pra mim não tem jeito. Ah, pastor, eu acho que não vai rolar mais comigo. Ainda é possível pegar fogo. E aí vem o final da história. Verso 36. No devido tempo pra se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta Elias e disse E aqui, amigos? Eu quero que vocês prestem atenção nesse verso. Prestem atenção nesse verso que eu vou perguntar pra vocês se vocês prestaram atenção. O profeta Elias disse Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo tua palavra fiz essas coisas. Percebeu alguma coisa? O que é que tem de novo aqui? Segundo o que? A tua palavra. A história de Elias começa dizendo olha, não vai chover segundo a minha palavra. Agora no final da história de Elias depois de ter sido cortado, colocado do tamanho certo depois de ter sido aparado as arestas depois de ter restaurado o altar do Senhor que estava em ruínas ele olha pra Deus e diz Senhor, fique sabido que tu és Deus em Israel e que segundo as tuas palavras é que eu fiz todas as coisas. Porque depois do encontro com Cristo é impossível nós acharmos que somos bons que somos suficientes e que sozinhos conseguiremos. É segundo a tua palavra que eu fiz essas coisas. Verso 38 Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto a lenha as pedras a terra e ainda lambeu a água que estava no rego e vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o Senhor é Deus o Senhor é Deus. O fogo do poder de Deus foi tão poderoso que não só consumiu a oferta consumiu a oferta ao altar a lenha a pedra a água e a terra debaixo do altar chegará o tempo em que o fogo do Espírito será derramado sobre nós e esse fogo será tão poderoso será tão poderoso que nada poderá resisti-lo mas é bem verdade que vai chegar esse momento em que uns estarão incendiados do Espírito e outros olharão e dirão fanáticos e chegará finalmente o momento em que Cristo voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória e haverá a pergunta ué o Espírito foi derramado é esse o Senhor que nós que as pedras caiam sobre nós preciso terminar e termino dizendo uma coisa a vocês queridos amigos é chegado o tempo de recebermos o fogo do Espírito mas muitas vezes a gente é como Elias né minha palavra minha vida minhas regras minhas coisas meu eu 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 e a gente vive nessa coisa nessa religião do eu mesmo é chegado o tempo de olharmos para Cristo como autor e consumador da nossa fé e aquele que é o único digno do nosso louvor da nossa adoração e da nossa atenção não vou fazer apelo a única coisa que eu quero dizer a vocês é chegou o tempo por isso como Elias despertemos levantemo-nos e façamos aquilo que fomos chamados para fazer pregar ao mundo em breve Jesus voltará Deus abençoe você parabéns porque você está aqui parabéns porque você decidiu começar um movimento de revivamento na tua vida na tua casa na tua família como servo do Senhor eu oro para que esse movimento comece no teu coração para que você seja chacoalhado por Jesus feche seus olhos deixa eu orar por você ah querido Deus tem misericórdia de cada um de nós nós estamos na tua casa porque queremos ouvir a tua voz e não só ouvi-la queremos ser transformados pela contemplação de Cristo tem misericórdia de nós limpa-nos transforma-nos se porventura nós não tivermos forças para restaurar o altar do Senhor que o Espírito Santo nos ajude a reconstruí-lo porque a tua palavra diz que tanto querer quanto efetuar provém de Deus por isso o Senhor efetua em nós uma obra de reavivamento toma tua igreja nas tuas mãos toma cada um desses que aqui está nas tuas mãos Senhor fortalece-nos enche-nos que a gente possa pensar mais no céu e menos na terra que a gente possa sonhar mais contigo e menos com o que é passageiro com o que é terreno tem misericórdia de nós Senhor porque nós nos colocamos a tua disposição e nas tuas mãos e nós o fazemos no nome de Jesus Amém